Fala galera, beleza Lenon aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje aí um vídeo, sei lá, for fun aí que nós vamos comer a smolker Vamos comer a smolker Vamos aqui pela base, tem nega aqui ó Ai! Foi mal cachorro, foi mal Acertou Acertou, ah miserável Vem tio, vem tio Cadê tio, cadê o cara tio Aqui é minha praia hein Ai, 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 ai Ai caralho Ai caraca véi A bomba ta ai, mas eu quero a kill Parou a brincadeira, acabou Agora eu vou jogar sério Vou jogar sério Vou... Vou usar o... Malutro 1 1 1 2 É É nóis É nóis É nóis É nóis no Teleton Nossa, nossa, nossa Meu Deus Ih cara Já me viu, já me viu E morreu Será que o Será que eu Ser... Última round? Ui É bicha Já pulei pra dentro da smoke aqui ó Ó, 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 ó Ó, acabou, é tetra filhão Vem, vem, eita porra 7 HP Eita, eita moleque Já deixa teu like aí Valeu galera Tamo junto Tchararan tchararan tchan tchan Tchararan tchan tchan Tchararan tchararan tchan tchan Tchararan tchan tchan Valeu, fui NPD 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 In this kenapa NPD 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 Out worth �VES Negro Tous Ven